Abertura 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 O meu jogo é o meu jogo, o meu jogo é o meu resultado. Apenas, você está em sua parte? Apenas, você vai em sua parte? Apenas! 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 De novo, Opa Cortez. Aqui na minha vida, o Cortez. Opa, opa! Opa, opa! Opa, opa! Apenas! Apenas! Apenas, você não vai ser lindo o vestido para elas. Elmina, a dizer. Opa! Apenas! Você não vai ser bem, você não vai ser bem? Tchau, tchau. Vem para mim, seguindo o meu lado. Esse estilo que choce o meu amor, e dina movimenta no fogo. Dina movimenta no fogo. Siga o lado. Dina movimenta no fogo. Dina movimenta no fogo. Rosa Venga e! Rosa Venga e! Rosa Venga e! Ficare no cabelo da fogo. E dina respira na fogo. Dina movimenta no fogo. A CIDADE NO BRASIL 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 A CIDADE NO BRASIL